E está formado mais um paredão no BBB 24! E você, quer saber como fazer para participar da votação? Então fique nesse vídeo até o final, pois hoje irei falar também sobre como participar da torcida para ganhar o BBB. Hoje foi formado mais um paredão e você aí tem nas suas mãos a chance de escolher quem sai e quem fica, isso mesmo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você votar em uma das pessoas que está aparecendo na sua tela para sair. E claro, a sua torcida para ficar também compete a esses que estão na sua tela. E aí, para quem vai ser o voto de eliminação? Para quem vai ser o voto de torcida? Não deixe de participar, o link da enquete extraoficial está também na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Então corra agora mesmo e clique no link para conferir mais sobre como estão os votos até o momento. Até mais, tchau!